o salve salve rapaziada vindo de treinar em as duas crianças boladas e aí meu bebê tem fogo rodado cara eu sei onde é que você mora agora mas aqui no rio meu amigo está fazendo um calor todo lugar bando tá fazendo um caô né brincadeira não chegar uma série para cada um do mundo nem sol mas enfim vão que vão bagulhador da barata é louco então pessoal que é o tais uma dúvida frequente que eu tenho recebido uma dúvida recorrente quase toda roda de amigo quase toda conversa que a gente entra alguém comenta essa questão principalmente quando fala de papagaio que muita gente perguntar a fala senhora fala e muita gente pergunta isso é papagaio que fala mais macho ou fêmea o azul é que não tem móveis mesmo né cara nem puxei para de ser show e aí o que sempre alguém pergunta alguma coisa nesse estilo é que fala mais macho ou fêmea pessoal isso é uma lenda urbana praticamente todo mundo acredita inclusive eu não vou citar nomes porque ele acompanha meu canal gente boa em cima meu amigo do peito meu veterinário de confiança ele ele também acha inclusive a gente é de dentro no embaixo o cara sensacional não vou entrar com ele mas enfim que ele falou normal ele peguei macho fala mais para ele não fala e macho fala mais que fêmea cara não não fala de cara a gente ficar um preciso mais forma que você não não fala macho não fala mais do que fêmea não tem nada a ver isso é uma coisa comum muita gente confunde isso é uma isso é uma coisa instalada na mente do brasileiro que macho fala mais do que fêmea é tem gente que acha que na verdade só eu já ouvi dizer que fêmea não fala só quem fala é macho galera isso não existe é o tanto macho quanto a fêmea falam igualmente o que vai diferenciar na verdade são duas coisas primeiro a individualidade da criatura então tem bicho que vocaliza com mais facilidade tem um bicho mais tranquilo que é mais equilibrado cada uma sua você quer voar volta pro viveiro cara tem ninguém segurando aqui você parar de comer suas pernas vai ficar bonitinho e vai voar com mais facilidade e é isso e isso é comum muita gente acredita que machos falam mais do que fêmea tem gente que acredita que na verdade fêmeas nem falam que não existe a azúria por exemplo fala fala pouco não estímulo esse tipo de coisa nela praticamente não empolga muito essa questão do pássaro ficar falando mas ela fala fala o nome dela chama papaizinho ela ela subia enfim ela fala ela fala mas ela fala porque ela gosta muito de falar na chuva então sempre que tá chovendo ela assim literalmente larga a voz e graças a deus grita ela grita pouco mas de forma geral não existe de forma geral não não existe isso machos e fêmeas tem o mesmo a mesma a mesma a mesma a mesma uma forma formação fisiológica biológica não faz diferença nesse sentido de vocalização então o senhor deixou falar loucada e câmera e você quer câmera você não fica bonitinho vai dirigindo bom então é isso macho e fêmea não muda o que muda na verdade são duas situações primeiro individualidade da criatura tem animal que tem que vocalizar com mais facilidade alguns localizam com mais facilidade do que outros mas também interfere muito a questão ambiental então se tem alguém na casa que estimula muito ou pessoas na casa que estimulam que estimulam muito gravar com bicho é isso aí eu vou editar isso não vou direto e se tem alguém na casa que estimula muito esse tipo de comportamento que conversa muito com o pássaro que repete muito a mesma coisa para o pássaro o tempo todo então invariavelmente esse pássaro vai entender a falar mais do que outros que não são estimulados nesse sentido aqui por exemplo eu estimulo muita questão de de voo em dó estimulo muita questão de 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 truques de de enfim coisas que vão facilitar a minha rotina com elas mas a partir de ensinar a falar realmente a gente sempre trabalhou muito pouco a gente nunca trabalhou e enfim é isso é uma dúvida comum quase todo mundo tira isso mas se você a próxima vez que alguém perguntar perto de você ou que alguém disser perto de você que macho fala mais de fêmea que fêmea não fala que macho fala você já tá ciente da verdade macho e fêmea falam absolutamente do mesmo jeito o que vai variar realmente são essas duas situações o que eu já esqueci mentira o as características individuais cada bicho e evidentemente o ambiente o sol para mim mais é mais estimulado nesse sentido invariavelmente ele vai falar mais que o animal com o qual ninguém conversa aqui com o qual ninguém repete a mesma coisa tá beleza então olha que cena bonita que cena fofa e o bebê é o bebê é o bebê é o bebê é o bebê faz é um abraço fica com Deus Fui